Olha a responsabilidade de estar vestindo essa camisa. Responsabilidade é grande. Essa camisa foi que deu o passo para o Mundial contra o Liverpool. Boa sorte, meu irmão. Você está jogando no maior time do Brasil e do mundo. Time que conquistou três Mundiales verdadeiros em cima do Mila, Barcelona e Liverpool. Então, para mim, é um orgulho você estar usando essa camisa. Boa sorte aí no nosso tricolor e quero estar aí na sua estreia. Um abraço, é nóis, tamo junto.